A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixa tese sobre cálculo para a readequação dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988. Sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento do tema 1140, a primeira sessão do STJ estabeleceu que, para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, No cálculo, devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como o maior valor teto e o equivalente a metade daquele salário de contribuição como o menor valor teto. Para a resolução do caso, foram consideradas as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. Além disso, também foi levada em conta a legislação sobre a apuração da renda mensal inicial dos benefícios antes da Constituição Federal de 1988. O relator, na primeira sessão do STJ, ministro Gurgel de Faria, resumiu a forma de cálculo da renda mensal inicial e o uso dos limitadores e de coeficientes, os quais, embora constituíssem elementos externos ao salário de benefício, integravam o cálculo original da renda mensal. O ministro lembrou que o salário de benefício, que é a média dos salários de contribuição do segurado, era a base de cálculo para apuração da renda mensal dos benefícios de prestação continuada. Por fim, o relator concluiu que deve prevalecer a compreensão que considera a evolução da renda mensal dos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988, mediante a atualização do salário de benefício e dos limitadores, adotando a mesma estrutura de cálculo prevista na lei em vigor ao tempo do deferimento da aposentadoria. Legenda Adriana Zanotto